Não, é fraco sim, é inseguro. É o perfil dele mesmo, dá uma de super-homem pra população, mas é fraco. Pessoa que faz isso com um subordinado é inseguro, é covarde porque sabe que o coronel, ou seja, quem fosse, não iria tomar nenhuma atitude. É isso mesmo, gente. Eu tô me referindo a essa conduta do governador João Dória, aliás, condutas que já são normais. As crocodilagens dele. Outro dia, numa reunião na Assembleia Legislativa, ele botou um cara dele gravando, eles chamaram a atenção do deputado Major Meca. Quando o Meca foi dar as explicações, já não tinha mais o vídeo, porque o Meca estava 100% com a razão. Ontem, o governador veio aqui pra fazer live, fazer imagenzinha, dizer que tá junto com a polícia. Mas quem conhece sabe que ele é o maior inimigo da polícia hoje. E ele que ia num arrobo e divulgou, de valentia, de dizer que manda, chamou a atenção de um coronel da polícia militar que estava com o celular. Mas sabe por que o coronel estava com o celular na mão? Cumprindo ordens do comandante-geral e fazendo a ata da reunião. Olha que coisa. O coronel Castilho estava fazendo a ata da reunião, registrando por ordem do comandante-geral. E o arrogante do governador, sabendo que não ia ter uma reação, fez aquela atitude pior, divulga. E agora teria obrigação de pedir desculpas ao coronel, aos coronéis, à polícia militar, em público. E não é porque é coronel, não. Qualquer cidadão. Os grandes líderes elogiam em público e corrigem, no particular, essas demonstrações de arrogância, de supergestor. Cadê, governador? Supergestor, o dia que o cabo Fernando da Rota tomou 30 tiros, o senhor foi fazer festinha com os deputados e amiguinhos, jogando futebolzinho e comendo pizzinha na sua casa. Poderia ter tido uma atitude honrosa de governador, que era acabar com essa festa e chorar com a família. O senhor que diz que vai deixar a polícia com o maior salário do Brasil. Quando será isso? Quando vai iniciar? A data base de revisão de salários dos servidores já foi em março. Quando é que vai começar? E tem mais. A saúva sabe a roça que come. Eu desafio o governador. Faz isso comigo em público. Toma uma atitude dessa comigo em público. Eu não sou tão educado e tão tranquilo com quem não merece educação e tranquilidade. Tchau. Tchau.